E a gente continua falando ainda sobre mercado de trabalho e as relações do mercado de trabalho com algumas categorias. Como, por exemplo, tem uma polêmica que está sendo criada, na verdade, em torno de postagens feitas nas redes sociais e que geraram toda essa discussão. Eu estou falando sobre o papel dos entregadores, aquelas pessoas que vão levar alimentos, fazer entregas aí na sua residência. Vem se discutindo muito, porque nós temos aí a verticalização das construções. Muitos condomínios sendo feitos aqui na nossa cidade e também em todo o Brasil. São prédios que estão sendo construídos. E aí surge-se a dúvida. O entregador tem que subir até o seu apartamento para levar ou ele tem que deixar na guarita, ele tem que deixar ali na portaria onde foi solicitado. Tem uma discussão muito grande em torno disso e é claro que isso existe também regras. Para falar sobre isso, nós conversamos com o advogado especialista, doutor Luiz Maldonado, que fala detalhadamente. Doutor, afinal de contas, o entregador tem que subir até o apartamento ou não tem que subir? Conta pra gente. Não existe nenhuma obrigação do entregador subir até o apartamento. O condomínio é que tem o dever de descer até a portaria para retirar a sua encomenda. Muitos condomínios, inclusive, já preveem esse tipo de regra, que é uma medida de segurança. Lembrando que segurança e conforto são duas coisas que não combinam. Ou você tem segurança ou você tem conforto. Se você tem um, você pode comprometer outro. Então, no caso, os condomínios priorizam a segurança. Quanto menos pessoas estranhas entrarem no condomínio, mais seguro o condomínio vai ficar. Então, geralmente, é proibida a entrada de entregadores. O condomínio retira a sua encomenda na portaria. E para o entregador isso também é positivo. Porque nós sabemos que os entregadores, eles têm uma lista grande de entregas a fazer. E se a cada condomínio que eles forem, eles tiverem que parar na sua moto, subiu até o apartamento, eles não conhecem o local. Isso atrasa muito o trabalho deles. Isso até é uma questão de sensibilidade, de solidariedade com esse trabalhador. Além disso, ele corre o risco de ter sua moto furtada. Imagina ele parando, fazendo 10, 20, 30 entregas na noite e parando a sua moto externa ao condomínio por 10, 20, 30 vezes. A chance da moto dele vir a ser furtada é grande. E é um trabalhador que depende da sua motocicleta para fazer o trabalho, que não pode correr esse tipo de risco. Então, a medida de se descer para receber a sua encomenda na portaria é uma medida de segurança que protege os dois lados. Muito obrigado aí ao doutor Luiz Maldonado, explicando detalhadamente. Então, o entregador não tem obrigação de ir lá no apartamento. Você imagina se ele tiver que receber cinco chamadas em apartamentos, ele não vai conseguir cumprir a meta de entregas com certeza. E para quem mora em condomínio, o fator segurança é primordial. Então, exatamente. Não é qualquer pessoa que é autorizada a ter o acesso no espaço onde você mora. Então, tem aí essa questão bastante discutida. Teve uma polêmica girada em torno das redes sociais, mas está esclarecido aqui no JR23 para você que nos acompanha em formação no dia a dia.